O Congresso do Peru aprovou a suspensão do deputado Kenji Fujimori para que seja investigado pela Procuradoria por suspeita de corrupção e tráfico de influência. Por falta de quórum, o pedido de destituição de Kenji, realizado por sua irmã e também legisladora Keiko Fujimori, não foi à votação. Após 11 horas de debate, 61 legisladores aprovaram a suspensão do filho mais novo, do ex-presidente Alberto Fujimori. O afastamento faz parte de uma guerra entre os herdeiros do ex-presidente pelo controle do fudimorismo, principal força política no Peru. Quero dizer a minha irmã Keiko parabéns. Você tem a minha cabeça em uma bandeja e o que vivemos hoje foi repugnante. O processo não foi respeitado e a Constituição foi violada. A disputa, apesar dos apelos do patriarca do clã, pode levar os dois irmãos a se enfrentarem nas eleições presidenciais de 2021, algo inédito no Peru. Kenji é acusado de tentar comprar votos para impedir a destituição do então presidente Pedro Pablo Kozinski, que renunciou em março passado. E aí E aí E aí E aí E aí